... ativar as notificações clicando nesse cilindro ao lado do botão... Olá galera, beleza? Passando aqui para deixar esse vídeo aqui, fazer um depoimento aqui, que é o seguinte, eu tô... tô aqui dando uma olhada no meu saldo da Hotmart, que eu tô vendendo um... ... o... ... eu tô vendendo um produto aqui que é... que se chama... Segredos do Bitcoin 2.0, do Ronaldo Silva, um excelente livro, um excelente curso, maravilhoso, e que pode fazer muita diferença na sua vida. Esse mercado de criptomoedas é um mercado promissor, é um mercado que está em alta, e para quem quer ganhar dinheiro com internet, nada melhor que você participar aí das criptomoedas. E aí, claro, a gente tem que fazer um treinamento e tirar algum proveito, ... e nada melhor que esse curso que eu vou mostrar para vocês aqui... ... que é o... ... tá vendo? ... aqui eu vou... ... eu vou mostrar para vocês, ó... ... esse é o vídeo, né? ... esse é o... ... é o canal do Ronaldo Silva, aqui tem os... ... todos os vídeos do Ronaldo, né? ... e aqui... ... aqui é a minha Hotmart, ó... ... faz uma semana que eu estou divulgando esse produto, ... e eu já vendi seis treinamentos em uma semana, ... e eu estou com o saldo de... ... para receber aí nos próximos dias aí da Hotmart, ... de 934,98, ou seja, ... cada livro desse que eu... ... cada treinamento que eu vendo, eu ganho uma comissão... ... é... ... de 155 reais, então, assim... ... aproveitem... ... que é top, ok, gente? ... é só você clicar no link que eu vou colocar do lado desse vídeo... ... e aproveitar que está num preço maravilhoso, ... 300 e... ... acho que é... ... não, 437 é o valor total do curso... ... não, deixa eu ver... ... não, 370, eu acho que é... ... e... ... vamos lá, mas aproveitem, beleza? ... tamo junto, valeu gente, tchau, tchau...